A criança com 10 meses foi trazida para a UPA do bairro do estádio com os sintomas do sarampo. A confirmação da doença chegou nesta semana. Uma criança que procurou a unidade de saúde no dia 6 de agosto e apresentava os sintomas compatíveis com sarampo, febre, nariz escorrendo, olho um pouquinho vermelho, tosse e o vermelhão no corpo. E o médico suspeitou de sarampo, foram colhidos os exames e o resultado só chegou ontem. Mas independente do resultado, a gente já tomou as providências e a criança, graças a Deus, não precisou de maiores cuidados, está bem, já se recuperou. A família informou a Fundação de Saúde que não viajou para áreas de risco e agora será investigado como a criança teve contato com o vírus. Primeiro viu se a criança tinha viajado, isso não aconteceu, deu deslocamento nem da criança nem dos familiares mais próximos. O que a gente vai ver a fundo, agora que foi confirmado, é que se alguém que viajou trouxe o vírus e aí aconteceu a infecção da criança. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, há 21 anos um caso de sarampo não era registrado em Rio Claro. Antes mesmo da confirmação da doença, mais de 100 pessoas que tiveram contato com a criança na creche em que ela estuda, foram vacinadas preventivamente. Agora, em que há o diagnóstico, o serviço de identificação deve ser expandido aos vizinhos da família aqui no bairro Terra Nova. A gente faz também uma amplificação seria dessas ações, por exemplo, no prédio, no lugar onde mora, no bairro, ali no quarteirão da criança é feita uma ampliação da vacinação, que a gente chama de varredura. E todas as pessoas também que tiveram contato com essa criança, mesmo as que tomaram já a vacina, elas estão sob vigilância. A única prevenção para o sarampo é a vacinação. Devem ser imunizados os bebês. São duas doses, aos 12 e 15 meses. Quem não tomou, deve regularizá-las até os 29 anos. Após isso, é uma dose única contra a doença até os 59 anos. Depois desta faixa etária, a imunização não é mais necessária. O problema é que em Rio Claro, a cobertura está baixa. Apenas 60% das crianças tomaram pelo menos uma das doses até os 2 anos de idade. E nas salas de vacina, os cenários são esses. A Nara foge a regra e é daquelas que sempre deixou a carteira dos filhos em dia, em compensação a dela. É que quando a gente engravida, nós somos obrigados a ter o acompanhamento. Só que a minha filha já tem 5 anos, né? Então eu não fiz esse acompanhamento, só faço deles e esqueço de mim. Então agora eu estou colocando em dia. Depois da confirmação do primeiro caso de sarampo na cidade, veio se atualizar. É um medo, né? A gente que tem filho tem medo de tudo. A Rosemary estava com a carteirinha atrasada há 10 anos. Só hoje tomou 3 vacinas, inclusive a do sarampo. Aqui em Rio Claro, pelo que eu ouvi falar, só tinha um caso. Mas como eu vou fazer uma atividade fora do estado, eu preciso realmente das vacinas em dia. No meu caso, eu trabalho como babá, então as minhas vacinas têm por obrigação estar em dia por causa das crianças também. Os especialistas alertam. O ideal é ficar atento o tempo todo. Ainda não temos dose extra. A dose extra é feita, como eu falei, no bloqueio, né? Nessa varredura. Talvez a gente faça dose extra também. Mas o que a gente pede é que as pessoas atualizem a carteira. E não só as crianças, né?